Deus me fez um potencial tão grande que eu tenho até medo meu irmão Aleluia do que Deus pode fazer através da sua vida Eu quero que você cresça, eu quero que você pregue melhor do que eu Eu quero que você ensine melhor do que eu Nessa plateia aqui tem escritores, nessa plateia aqui, nesse auditório Aqui tem homens conferencistas internacionais, aqui tem escritores de livros Aqui tem, aleluia, homens que vai balançar essa Europa Aqui tem homens e mulheres que vai balançar a África Aqui tem homens e mulheres que vai balançar o Canadá Aqui tem homens que vai balançar os Estados Unidos da América Aqui tem homens que vai sacudir neste continente Por isso, queridos, tenha a Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia e peça a distribuição e a agendação Por isso, queridos,�vela e peça a minha rainha Aqui tem homens que vai aliança que vai precisar